Música Nessa escola, os livros e sala de aula só são uma parte do cotidiano dos alunos. Aqui, todo dia, é dia de botar a mão na massa. Música No colégio, agrícolas e estudantes saem com o ensino médio e formação técnica em agropecuária, passando por todos os setores nos quais esses profissionais trabalham. Nós temos ao todo sete setores. Existem muitas disciplinas na escola e às vezes a aula teórica não possui tantas aulas práticas, então a gente optou por eles fazerem essas aulas práticas. Nós temos o setor da bovinocultura e capricultura, do cuniário e aviário, que são os coelhos e as aves, o setor da suinocultura, o setor de paisagismo, o setor do alojamento e o setor da agroindústria e da horta. Os alunos recebem aulas de conteúdos convencionais, como português e matemática, e também disciplinas relacionadas à vida no campo. Aulas teóricas complementadas pela prática diária. O diferencial da escola atrai alunos de diversas cidades e até mesmo de países vizinhos. Eu sou a Mayra Eysing e sou de Salberto, Paraguai. Eu sou a Letícia Scramaniani e sou de Santa Terezinha. Porque aqui o ensino é bem mais aprofundado do que as outras escolas. Além da gente trabalhar só nas escritas, a gente vem para o campo, os professores explicam, tudo de novo. E os profissionais formados por aqui aprendem técnicas sustentáveis, que respeitam a responsável por suprir tudo o que eles precisam, a natureza. Os alunos na horta, então eles aprendem, a gente evita ao máximo usar os agrotóxicos, Então são hortaliças livres de venenos, tenta-se fazer da maneira mais natural possível. A gente realiza muito a compostagem, então nós tiramos as fezes dos animais que eles produzem diariamente, na bovino, na suíno, nos coelhos, e realizamos a compostagem através dos professores de agroecologia. E com isso nós voltamos, então, para a natureza pela horta. Então é o mais, a gente tenta fechar o ciclo para evitar, então, a degradação do meio ambiente. E o produto final desse trabalho tão cuidadoso serve também para ajudar na manutenção da escola. A venda deles é realizada pelos próprios alunos, através da cooperativa criada por aqui. Mas e a clientela? O pessoal para muito para comprar aqui? Ah, tem que parar, né? É muito bom aqui, sinceramente, o alface do colégio é um alface muito bom. O pessoal coloca a mão na massa mesmo, né? E se você aí de casa tem vontade de fazer parte disso tudo, fique ligado que as inscrições estão abertas. Para o ano de 2018, a gente está ofertando uma turma para o curso subsequente de agropecuário. Este curso, ele vai ser concluído em um ano e meio. Então, quem optar por fazer essa formação, durante um ano e meio, ele vai se formar durante quatro dias da semana, provavelmente segunda, quinta-feira, né? Fazer toda a formação técnica do agropecuário. E ao final de um ano e meio, ele sai daqui certificado com o curso técnico agropecuário. As inscrições, no momento, estão abertas. Elas vão até dia 8 de novembro, né? Acessando o site do colégio, colégioagricola.com, tá? Você consegue verificar lá toda a documentação necessária para o processo de inscrição. São documentos corriqueiros, muito fáceis de conseguir, tá? Qualquer dúvida, pode acessar também a página do Facebook oficial. Ou dar uma ligadinha no colégio para saber alguma informação referente à documentação. Eles saem, eles têm dedicação, eles têm amor pelo campo. E eles têm tudo para ser pessoas de bem e pessoas muito boas na parte prática da vida deles. E aí E aí E aí E aí